Música Bom, estamos aqui na Feneto, super bem vestidas, é claro, adivinha pra que festa? Black White! Black White! E aqui tem dicas pros homens, pras meninas, tem algumas peças que você pode usar só pra dar uma decorada no visual, né? Uma aprimorada. Dá dica aí, Flavinha. É isso, e da Feneto tem bastante opções para Black White, desde o feminino aos masculino, e peças que podem compor o seu look que você já tem em casa. Agora eu vi ali que tem uma arara lotada de camisas Black White com preços ótimos. Isso, tem camisete a partir de R$ 79,90. R$ 79,90. Fora que todas as peças femininas... Estão com 20% de desconto até dia 31 de maio. Quer dizer, só essa semana, né? Só essa semana. 20% de desconto é muito bacana. Fora que você também pode preencher um papelzinho e concorrer uma bolsa linda, maravilhosa. Isso. Vem aqui na Feneto nos visitar, preenche o cupom, a mãe concorre à bolsa Capodarte, o filho ou a filha a uma peça Feneto. Agora, se você vier no sábado, melhor ainda. O mês ainda não terminou, você pode comprar essas camisetes a partir de R$ 79,90. Pode concorrer à bolsa da Capodarte, que é linda. Pode dar tempo de comprar sua roupa para Black White, porque é neste sábado também. E pode degustar um café delicioso. Isso. Vamos fazer um café em homenagem às mães, né? Está finalizando o mês de maio. Então vamos fazer um café da manhã super delicioso. Uma parceria? É uma parceria com a Leve, né? A Carolina Niero vai vir fazer os seus dotes culinários aí, que é uma delícia. A Leve, todo mundo gosta, principalmente para quem quer dar uma afinada no visual. E com certeza o que ela vai trazer vai agradar todo mundo. Mas vai ter uma outra intervenção. Isso. Como a Leve vai cuidar da gente por dentro, né? O João vai vir, o João Cândido, vai fazer um workshop de maquiagem, para cuidar da beleza exterior. O café vai ter uma da tarde, mas o workshop... É das 9 da manhã às 11 da manhã. Posso já ser a primeira? Pode, claro. Começar o sábado maquiada. Aí eu fico, eu vou ficar assim, para chegar de noite bem... Já vai estar toda pronta. Pronta. Essa é a dica da Feneta. E olha só, ela separou, tem umas pastiminas todas pretas e brancos. Preto e branco. Tem camisa, tem camisete. Aqui também ela separou algumas peças, tem vestido, né? Isso, se der alguns looks, né? Para black e white. E são peças que depois, na festa, você pode usar no inverno. Com certeza. No inverno, dependendo da peça, até na próxima estação. Porque, por exemplo, aqui, mostra aqui, Thiago, ela fez uma composição, olha só. Tem uma blusa sem manga, um casaquinho, né? Isso. Esse visual, quem não quer, hein? Super estilo. Bota linda, hein? É, super tendência do inverno a over, né? E a gente tem várias opções. Fechou. Mas mais do que isso tem que vir mesmo é na Feneto. Ver isso e muito mais que tem aqui, né? Aproveitar os 20% de desconto, né, Silvio? Aproveitar os 20% de desconto e a possibilidade de você ganhar uma bolsa linda da Capodarte. Que é Dolby Face, pode usar dos dois lados. Não, é linda. Vou mostrar pra vocês. Quer dizer, são duas bolsas em uma, né? Você pode usar dos dois lados. De um lado ela é jeans. Vira, vira aqui, Flavinha, pro pessoal ver como é que é. E você pode usar de duas formas, né? Ela cruzada, né? Ai, eu queria tanto ganhar essa bolsa. Olha que linda. Tá vendo? Viu quantas vantagens de você vir a Feneto? Sem contar que neste sábado vai ter a maquiagem maravilhosa do João e a Leve. E a Leve com os seus quitutes. Fechou? Vem aqui. Todo dia aqui é bom vir. Aliás, eu vou dar uma dica. Vem todo dia aqui. Tem sempre o cafezinho, o vinho do Porto, atendimento nota 10. Uma coleção diferente, né? E os preços cada vez melhores. Sempre com desconto e os preços... Quem acha que é caro não é não. E se você é como eu, ai, não sei o que combina com o que, ó. Tem até uma consultora de moda aqui, a Flavinha. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto